Bom, tá aí o mapa da Europa, movimentos separatistas dentro do continente europeu que já caíram no vestibular e que merece um pouco da sua atenção. Cataluña, dentro da Espanha, existe a região aqui mais ou menos no sudeste da Espanha, onde tem o povo, a nacionalidade, a nação catalã. Os costumes são diferentes da Espanha. Então, vale aí agora mais uma anotação importante, tá? Você já entendeu o que precisa para ser considerado um Estado, o GNT. E agora mais uma coisa. Existem motivações diferentes para a separação. Existem os movimentos separatistas por conta de características da nação que são diferentes da outra nação e eles gostariam de ter uma independência maior. Então, são movimentos separatistas nacionalistas. Existem também movimentos e conflitos separatistas ou até guerras por questões religiosas. Na Europa, eu vou apresentar aqui por motivos nacionalistas. Então, a Cataluña, tradições e costumes diferentes da Espanha, o País Basco que fica entre a Espanha e a França, no nordeste da Espanha e no sudoeste da França. Mesma coisa, os costumes, a língua, a língua, gente, é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ela chama Euskara. Para você ter uma ideia, o movimento separatista do País Basco, ele chama Pátria Basca e Liberdade. E a tradução disso em espanhol seria muito parecido com Pátria Basca e Liberdade, em português. Porém, olha em Euskara, que é a língua deles, a tradução é Euskadita Ascatasunha, que forma a sigla ETA, que é o movimento separatista do País Basco. Motivo? O mesmo, gente. Tradições, costumes diferentes, vontade de ter maior autonomia. São regiões ricas. Na Cataluña, por exemplo, tem Barcelona. São regiões ricas, que têm indústrias, que têm suas fontes de renda e gostariam de ter maior autonomia e separar. A Espanha não permite. A Constituição da Espanha fala que se quiser separar da Espanha, precisa ter uma votação em toda a Espanha. E a Espanha tem que autorizar, a Madrid tem que autorizar. E não ter uma votação dentro apenas das regiões, como aconteceu o ano retrasado, mais ou menos, na Cataluña. Que eles tentaram fazer um referendo ali de separação da Cataluña, e o governo espanhol não autorizou, inclusive mandou o exército para a porta dos colégios e rasgar as células que eles iam utilizar para poder fazer a votação. Aqui dentro da Europa já caiu no vestibular uma vez, e eu não sei se merece tanto assim da nossa preocupação, porque a gente não tem que olhar para o passado, tem que conhecer o conceito e pensar no que está por vir. Mas já caiu essa separação aqui de Flandres e Valônia, que fica ali na Bélgica. São duas regiões dentro da Bélgica, e Flandres tem um movimento separatista também. Outro que entra talvez mais na parte da história do que da geografia, existe o movimento de separação separatista aqui da Irlanda do Norte, que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. E a Irlanda, a ilha da Irlanda, ela é formada pela Irlanda do Norte e pela Irlanda. Também é chamado de Eiri. E houve um movimento de tentar unificar a Irlanda inteira, separando a Irlanda do Norte do Reino Unido para se juntar com a Irlanda. Então dentro da Irlanda também tem um movimento separatista, que vocês vão pesquisar depois, chamado Ira, e conhecer um pouquinho melhor a história deles. Outro é dentro do Reino Unido, isso aqui tudo é Reino Unido. Irlanda do Norte, Escócia, país de Gales e Inglaterra. Dentro do Reino Unido, na Escócia, recentemente houve também uma votação para tentar se separar do Reino Unido e virar um país independente. E olha que coisa estranha, que ironia do destino. Nessa época, o Reino Unido, o representante da Inglaterra, o ministro da Inglaterra, foi até a Escócia e falou, poxa, se vocês se separarem do Reino Unido, vocês vão acabar saindo da União Europeia. O que fez ali, nas últimas horas, no dia anterior da votação, muitas pessoas mudarem o seu voto. Que eles queriam votar sim, para se separar do Reino Unido, e acabaram votando não, com medo de acabar saindo da União Europeia. E o que aconteceu um pouco depois foi a saída do Reino Unido inteiro da União Europeia. Obviamente os escoceses não estão satisfeitos com essa saída, muitos deles, e é possível que nos próximos anos, vocês escutem falar sobre mais uma tentativa de separação da Escócia do Reino Unido. E muitos outros, por exemplo, no norte da Itália, mais por questões econômicas, como o norte da Itália é mais rico, uma ideia de separar do restante da Itália para formar um país mais desenvolvido. Aqui, mais no leste europeu, não vai dar para ver muito bem neste mapa, mas aqui está a Ucrânia, e aqui na Ucrânia tem uma penínsulazinha, que é a Crimeia, que recentemente foi anexada à Rússia. Isso aconteceu porque a população que vive na Crimeia, a maioria é russa. E houve ali dentro da Ucrânia uma insatisfação com o presidente, que havia fechado um acordo com a Rússia, um acordo comercial empréstimo com a Rússia, quando a maioria dos habitantes da Ucrânia, principalmente da parte oeste, onde fica Kiev, queriam fazer parte da União Europeia. E a Ucrânia acabou se alinhando ao governo Vladimir Putin na Rússia. A população se revoltou e acabou tirando o presidente, fizeram ali um processo de impeachment, esse presidente se refugiou na Rússia, e o Vladimir Putin da Rússia achou que poderia ter retaliações à Crimeia, onde tem muitos russos, e a Crimeia fez um referendo de separação da Ucrânia e união com a Rússia. Isso aconteceu ali sob tutela e observação de muitos soldados que tinham a farda igual da Rússia, falavam russo, mas não tinham nada na farda dizendo que eram da Rússia. Então isso aí gerou ali muitas perguntas ao Vladimir Putin, se ele tinha mandado soldados para a Crimeia para poder forçar ali a separação da Crimeia da Ucrânia e a junção com a Rússia. E o que aconteceu foi que ele falou assim, não, qualquer pessoa pode ir num brechó e comprar, por exemplo, uma farda da Rússia. Mas a gente sabe que, na realidade, eram soldados russos. Eu espero que o Putin não esteja ouvindo esta aula. Vamos para outros movimentos separatistas. No Cáucaso, o Cáucaso é uma região que fica, dá para ver nesse mapa aqui, o Cáucaso é essa região que fica depois do Mar Negro e entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, já indo em direção à Ásia. Então essa é a região. Aqui está o Mar Negro, que vocês estão vendo aqui, este trecho do Mar Negro. E aqui tem o Cáucaso e aqui já é o Mar Cáspio. Ao norte é a Rússia, ao sul já é o Oriente Médio. E para lá, no sentido leste, nordeste, já faz parte da Ásia. Esses três países são países da Europa, apesar de não parecer, porque eles têm características um pouco semelhantes a alguns países do Oriente Médio. A Geórgia, Armênia e Azerbaijão. E pelo tamanho da Rússia e a diversidade étnica que existe na região, muitos povos gostariam de se separar da Rússia e formar um país independente. Porém, isso não acontece por causa do interesse que a Rússia tem nessa região. Então, por exemplo, vocês veem aqui essa região chamada Chechênia. É óbvio que a Rússia nunca vai deixar a Chechênia se tornar independente e abrir mão dessa região, porque por aqui passam inúmeros gasodutos e oleodutos. É uma região rica em petróleo também e é uma região estratégica para a Rússia. Por isso que ela não abre mão dessas nações que tem aqui na região. O que acontece também, pessoal, é que essas nações querem se tornar independentes por terem uma religião diferente, uma língua diferente, costumes diferentes da Rússia. Então, eles gostariam de ter a sua independência, além de tudo, algumas têm recursos que poderiam torná-las países interessantes até, não muito pobres, que poderiam ter ali venda de petróleo ou cobrar pela passagem desses oleodutos e gasodutos. Outro caso aqui interessante é o que acontece na Geórgia, onde tem a Ossétia do Sul, e na Rússia tem a Ossétia do Norte. Olha só que maluco que acontece. A Rússia não deixou a Chechênia se tornar independente. Anos mais tarde, a Ossétia do Sul queria se tornar independente em relação à Geórgia. E sabe quem apoiou? A Rússia. A Rússia que não apoiou o movimento de independência da Chechênia, apoiou o movimento de independência da Ossétia do Sul. Por quê? Como a Ossétia do Sul não ia conseguir, junto com a Ossétia do Norte, separar as duas e formar um país só, Ossétia, os Ossétianos do Sul, que são diferentes dos georgianos, veja que é uma etnia diferente, eles optaram por uma outra estratégia. Bom, já que não é possível, vamos pelo menos separar da Geórgia e juntar com a Ossétia do Norte dentro da Rússia. E aí, no caso, você vê que são dois pesos e duas medidas. Aí a Rússia apoiou, falou, não, beleza, nossa, da hora, hein? Tem que juntar mesmo. Então você vê algumas contradições. E olha quantos povos diferentes que existem aqui nessa região. Tá? Mais uma vez, lá no formulário, eu vou falar os nomes, tenho os nomes de alguns, para vocês destacarem ali, ver um pouquinho mais sobre a história deles, e também descrever a localização desses movimentos separatistas. Não para por aí, tá? Vamos ver mais um agora na sequência. Vamos ver mais um agora na sequência. E aí